Sei pra mim, como manda receita Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós, a loucura que traz Esse sonho de paz, que é bonito demais Quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida Eu acho que essa facilidade, essa de se expressar, a se sintetizar O cotidiano, a vida, o amor, as relações, de uma maneira bonita Sem rebuscar, mas de uma maneira, porque é difícil fazer o simples, belo Eu acho muito difícil, e ele e Erasmo, eles conseguiram isso de uma maneira linda Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo Que o amor É capaz de me ver Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Olha, eu quero aproveitar e agradecer Tudo isso que eu tenho recebido São... Desculpa Obrigado 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 a vocês Obrigado a Deus Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Até o horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Um pra cima Naquele clima Vem que vem La 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 Que maravilha! Aí sim!